Mulher, delicada como uma rosa, que nada, lutadora, batalhadora. Feliz dia da mulher para todo mundo aí. Bom trabalho, né? Que é dia útil e horário útil, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mulher tem que lutar, né? Com certeza. Mas claro, com a sutileza e carinho de quem tira dos espinhos da vida sempre um sorriso. Companheira, gentil, grata pelo broto da vida. Estou feliz demais. Mulheres que entregam homenagens e que as recebem. As mulheres vieram para transmitir tudo aquilo que Deus nos proporcionou, que é a empatia e o amor pela vida. E é nesse sentido do amor, ternura, força e inteligência que a PM trouxe 350 rosas para a homenagem no Dia Internacional da Mulher. Essa entrega de uma rosa às pessoas que passam aqui pela Afonso Pena, às mulheres, é muito mais que uma simples homenagem da PM. Representa a luta contra a violência contra a mulher. O nosso principal intuito hoje é alertar a população feminina e a masculina também sobre a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher. É reforçar que a PM está à disposição, sempre à disposição da população e que qualquer pessoa, ao presenciar um ato de violência contra a mulher, nos acione. Nós estamos a serviço da população. E na PM também tem mulheres que vivem para estender a mão e lutar por uma sociedade igualitária. Eu, enquanto policial militar e mulher, eu espero encorajar outras mulheres, né? Que elas possam pegar exemplos e como inspiração e elas se encorajem para denunciar e possam se encorajar para ser o que elas quiserem na vida. No dia da homenagem da PM às mulheres, essa é a mensagem que se semeia. Um mundo em harmonia, mas na certeza de que elas têm o dom da transformação.